Fala galera, Daniel aqui falando com vocês, mais um vídeo no canal Rei dos Cartões e galera, é o seguinte, olha só hein, vocês não queriam um cartão aí que aprova fácil, que é mais tranquilo ali no análise de crédito, que pô, mesmo você com score baixo e mesmo negativado dá uma moral, deixando bem claro, aprova 100% negativado? Não, você negativado pode solicitar o cartão de crédito, eles vão analisar sim e muitos conseguem aprovação, beleza? Eu vou te apresentar esse cartão de crédito, já não deixa de se inscrever no canal e ativar o sininho, assim você recebe notificação de vídeo novo, beleza? E cara, eu vou deixar o link desse cartão na descrição e nos comentários fixados, mas é aquilo né, fica até o final do vídeo pra você entender como é que ele funciona. Pra quem gosta de facilidade galera, é o seguinte, cara, eu vou deixar o link na descrição, vocês vão cair nessa página aqui, exatamente nessa página. E olha só, o lado bom desse cartão de crédito é que vocês não precisam abrir conta no banco pra pedir o cartão de crédito, você pode pedir o cartão primeiro, tá? Antes de abrir conta no banco, isso é bom porque? Isso te empolga né, porque quando você pede o cartão e é aprovado, você, opa, agora, porque você sabe o que é agora, tem que abrir conta no banco pra poder estar desbloqueando o cartão. Aí vocês vão baixar no caso o app Forte Brasil para estar desbloqueando o cartão, mas pode ficar tranquilo que assim que o cartão chegar, vem com o manualzinho explicando passo a passo o que você deve fazer, beleza? Então não tem erro. E olha só, porque vale muito a pena esse cartão, além de ser bonito né, Outbank, olha o nome, Outbank, cara, bonito. Bandeira Mastercard, ele tem tecnologia com taxis, como vocês podem ver aqui ó, Forte Brasil, então aqui vem o seu nome né, como tá escrito aqui, nome do cliente, beleza? Esse cartão de crédito é utilizado em qualquer maquininha que aceita a bandeira Mastercard, então toda maquininha aceita a bandeira Mastercard né. Qual maquininha que você conhece que não aceita? Que eu saí pra todas, beleza? Você pode comprar antes de chegar, como assim Daniel? Não, você tem o cartão virtual, aí você sendo aprovado, você pode abrir a conta e você vai lá, consegue ter o cartão virtual e tá utilizando o cartão Outbank antes do cartão físico chegar, entendeu? E aqui ó, aumenta o seu limite. O que acontece? Forte Brasil, ela tem uma parceria, não é uma parceria, na verdade é tipo assim, se você paga certinho as contas, com dois, três meses vão lá e aumenta o seu limite, cara. Eles vão lá e aumentam o seu limite, entendeu? Isso é pra poder fazer que a pessoa continue com a Forte Brasil, eles agradam a pessoa e você agrada o Forte Brasil pagando as contas certinho né. Se você pagar certinho, com certeza eles vão ficar felizes, porque não vão ter dor de cabeça com pessoas que não pagam as contas e você fica feliz porque vai ter um aumento de limite, beleza? Não é disso que a gente gosta, um aumento de limite? Então, benefício de desconto exclusivo. A Forte Brasil tem parceria com algumas lojas exclusivas e essas lojas dão um desconto, tá? Então você vai conseguir ter algum desconto com esse cartão de crédito, beleza? E como tá escrito aqui ó, aceito em todo o Brasil. E tem uma parceria também com a Ubi e com o iFood, hein? E esse aqui é o aplicativo da Forte Brasil que vocês vão tá abrindo conta de graça, pode ficar tranquilo, pra tá utilizando o cartão de crédito na fatura, pagando tudo certinho, beleza? E tá vendo aqui os gastos do dia a dia, saber assim, onde você comprou, qual foi o valor, tudo certinho, beleza? E aí, o que acontece? Cara, é muito fácil, é só você colocar aqui o teu CPF aqui e seguir o passo a passo. Eu vou colocar um CPF genérico pra vocês entenderem. Ó, colocar um CPF aqui genérico, não é o meu. Data de nascimento, telefone, e-mail. Coloca que você declara que leu tudo certinho, aceita aqui que eles vão olhar o SCR, tá? Fica tranquilo. E clica em continuar, cara. Opa, deu um negócio aqui, calma aí. E clica em continuar. E aí, assim que você concluir, eles vão analisar, é bem rápido a análise de crédito deles, tá? Vou chegar no e-mail pra você e também SMS dizendo aqui, parabéns, você foi aprovado. E aí o cartão vai chegar no seu endereço que você colocou, e aí você pode tá utilizando o cartão de crédito. Coloca aqui nos comentários se você foi aprovado nesse cartão de crédito e se você já conhecia esse cartão, tá? E quem tá no grupo do WhatsApp, vou mandar o link lá também pra vocês estarem solicitando esse cartão de crédito. Então o link tá na descrição ou no comentário fixado. Não perca essa chance, cara. Porque, assim, tá chegando a Black Friday. E quando chega a Black Friday, vocês sabem que as financeiras gostam de dar cartão de crédito porque o brasileiro gosta de comprar demais na época de Black Friday. Então aproveita e peça o cartão pra dar tempo de chegar, beleza? É isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui e fui. E aí